Olha, nossa equipe de reportagens andando pelas ruas da cidade, né, dando o giro pela nossa querida querência amada, nós encontramos essa barraquinha, né, de artesanatos. Isso mesmo. E, né, quem é o responsável por essa barraca é o seu Carlos, né, que nós vamos conversar com ele agora, né, está aqui, inclusive, nesse momento fazendo aqui um artesanato, né, são várias os objetos que ele faz, tem pulseira, né, tem cordão, tem realmente aqui muitas variedades, né. Então, seu Carlos, como que é para o senhor trabalhar nessa área, né, trabalhar fazendo esses artesanatos? Vende muito? Olha, aqui em Querência, para mim, uma das melhores praças que tem aqui no Vale do Araguaia. Eu moro na barra, né, então eu venho aqui quase todo mês, quase todo pagamento, estou aqui enchendo o saco da meninada, quase todo mês eu estou aqui. Vende bem, graças a Deus. Tá certo. Já há quanto tempo, seu Carlos, o senhor faz esse serviço? Ah, eu tenho uma filha da sua idade, com 29 anos, foi criada com menos isso aqui. Então, seu Carlos, aqui vamos dar uma chegadinha para cá, eu queria convidar o seu Carlos para vir aqui para cá. Como que chama isso aqui, seu Carlos, o pessoal conhece? Isso aqui é o filtro dos sonhos. Muita gente usa como, no caso, decoração, né, coloca na entrada da casa, na varanda, e os índios americanos que criou isso aqui. Diz que retira os pesadeiros, o sonho ruim das pessoas. Acredite se quiser, não é verdade? Mas o senhor tem para vender? Uh, tem para vender. Tá certo. O que mais aqui que o senhor fabrica, seu Carlos? O que o senhor... Basicamente tudo. Essas colazinhas que estão usando agora na novela das oito, essas pulseiras de couro, os pingentes lá de dente, os dentes... Não é de bicho, é dente artificial, que a gente mesmo é que faz. Os colares de pedra que estão usando bastante agora. Seria gravado o nome, então a meninada... Realmente tem muitas variedades, né, senhor? Tem bastante variedade para a meninada da cidade. E quem quiser comprar, pode comprar isso aqui? Oh, graças a Deus, estamos aqui de frente à prefeitura. É um trabalho bom também, anda, passeia, conhece várias pessoas, né, seu Carlos? Ah, eu gosto, tanto é que eu faço o que eu gosto. O cara olha, um cara da minha idade, assim, bom de ir trabalhar no cabo da enxada, mas eu prefiro fazer o artesanato mesmo. Diz que a qual a forma está ganhando dinheiro, honestamente. Justamente, graças a Deus. Graças a Deus. Tá certo. Obrigado, então, seu Carlos. Sucesso para o senhor, boas vendas. Uh, eu que lhe agradeço. Obrigado para vocês também. Tá certo, então. Conversamos aí com o seu Carlos, falando a respeito do seu trabalho, né, que é o artesanato, também não deixa de ser uma forma, né, de estar ganhando o sustento, de estar tirando o dinheiro, né, e estar trabalhando por conta própria. Então, estar tranquilo embaixo de uma árvore, na sombra, né, realmente não deixa de ser uma boa atividade, não deixa de ser um bom trabalho. E esse foi o que nós achamos aqui na cidade de Querência. Voltamos aos nossos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.